Eu tô com o coração quebrado, minha peça tá do lado Na vida que eu levo, eu não tenho amigos mal E eu não penso mais em nada, vida amargurada Mas sempre tô calmo e eu só sigo na minha estrada A peça tá entrocada, entregui a sala Esse mano falso que nem derrubou na bala, mas cê sabe que não Não vão, mas cê sabe que não Não vão, não, não Eu tô mal, ó mano, joga aquilo aqui, troca Não me pergunte se o amor é verdadeiro Ai, me desculpe, meu peça tá pra dinheiro Tá rico, eu morro, eu tô... Tá rico, eu morro, eu tô... Tá rico, eu morro, eu tô...